Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje é uma resenha de um livro que tá super na moda, super famosinho. E na verdade a história deve até estar saindo de moda, mas eu demorei um pouco pra ler. Ele também foi uma indicação do perfil literário da Marci Leão. Nem sei se tá no ar aqui no canal ainda, mas é uma indicação de perfil literário. Já deixou o livro pra mim e eu já li e já tô fazendo resenha. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada, para uma vida melhor. Mark Manson, editora intrínseca e ele tem, quantas páginas? 223 páginas. Gente, sobre o autor, vamos começar pelo autor. Ele não tem meandros ou meias palavras. Ele fala que ele se tornou popular e se pegou num blog. Eu não sabia que ele tinha um blog, eu só fiquei sabendo desse cara, na verdade, quando ficou famoso o livro. E só uma historinha à parte, que eu descobri que eu sigo a esposa dele no Instagram, no blog dela, que é a Fernanda, é feliz com a vida. E o YouTube dela há 5 anos. E ela falava de ter um namorado, depois casou, e eu nem sabia que era esse cara. De repente, quando bombou, ela falou do lançamento do Maritela. Eu falei, gente, como assim? Mas, enfim, eu não sabia que ele tinha um blog, nem nada disso. Descobri aqui pelo livro, porque ele conta... O livro, ele é autobiográfico. Ele não é a vida dele, mas é ele falando... É autobiográfico, sim, porque ele contando as experiências dele também, e coisas que ele escutou no blog, que ele passou pelo blog. Bom, eu acho que o termo autobiográfico não é adequado. Vamos ver essa parte. Mas, enfim, é em primeira pessoa, ele vai narrando. E esse livro, a gente ficou muito famoso por causa da capa, lógico, por causa do título. Esse amarelo é marcado, esse laranjado é marcante. Um título que é principalmente, que eu acho que é o principal atrativo que todo mundo fala assim. Ah, tô precisando ligar o FODES, tô precisando... E, gente, eu te falo uma coisa. Tem muita gente que precisa ligar o FODES, mas não é todo mundo que tá pronto pra ligar, não. Sério. Esse livro, tipo, eu fiquei muito encantada. Foi o primeiro livro que eu li em 2019. Eu, pra mim, já falo 2019 todo. Eu bem capaz de ser o melhor livro. Porque, com todo respeito aos profissionais da área da saúde, os psicólogos, não sei o quê. Mas, isso aqui vale uma terapia, velho. Sério. Isso, pra mim, eu realmente consegui chegar ao final do livro e falar assim. Aprendi a ligar o FODES. Não que eu tenha aprendido a ligar o FODES. Mas, assim, tem muitas outras coisas que eu acho que a gente já vive, a gente fala pros amigos pra fazer e a gente não faz. E ler no livro me deu como se fosse um aval, ou uma tranquilidade, ou, tipo, uma certeza de, tipo, realmente, FODES. Mas, o que que acontece? Eu conheço gente que não conseguiu terminar de ler porque não gostou da linguagem. Então, tem que estar preparado pra isso. Porque ele usa muito palavrão. Não palavrão pesado, mas ele... Você tem ideia que no título, por exemplo, um dos subtítulos. Mas, então, marque, pra que serve essa droga de livro? Aí, ele fala, ah, sua vidinha de merda, macaquice e sei lá o que. Ele realmente usa... O linguajar dele é um linguajar... Não sei se a palavra baixo é adequado, mas ele fala muito de forma escrota. Tá vendo? Tipo, falar escrota não é legal, mas é assim que ele escreve. E, eu particularmente, eu gostei muito. Porque fez sentido pra mim, porque apesar de que as pessoas possam acreditar ou não gostar, mas eu sou a pessoa que, infelizmente, no meu dia a dia, eu falo palavrão sim. E aí, vai... A onda... A linha que ele escreve, pra mim, fez muito sentido. Então, tem gente que eu já conheço que não gostou disso. Mas, mesmo assim, eu sugiro... Tenta pular essa barreira e continua lendo, porque o livro é muito bom. Aí, por exemplo, nessa parte que ele fala, mas pra que serve essa droga de livro, afinal? Esse livro vai ajudar você a pensar um pouco mais claramente sobre o que elege como importante na sua vida e o que ele considera significante. Ele me fez, pra mim, a principal parte é a questão de dar foda-se no sentido de que você define o que é importante ou não e o que você preocupa ou não. E, a partir daí, você vive a sua vida, digamos assim. Realmente, a gente fala assim, ah, não tô preocupada com isso, mas tá preocupada. Ah, não tô sofrendo, não. Tá, tá doendo, tá remoendo, tá lá repetindo, é porque fumando falo isso, não sei o quê. Para de sofrer com essas coisas pequenas. Mas ele fala o ciclo vicioso, ciclo vicioso afinal. Gente, isso aqui pra mim fez muito sentido, porque aí você faz tal coisa, você se sente culpada, você se sente culpada por estar culpada e você fica naquele vício ali que não resolve nada. É tipo... Ele vai dando uns poréns, uns poréns não, umas dicas, não sei se é dica, mas ele vai falando de uma forma que, pra mim, fez sentido falar assim, Realmente, pra quê que eu vou ficar nesse ciclo vicioso à toa? E depois ele fala sobre que felicidade é um problema. Resumindo rapidamente que ele fala que felicidade é resolver problemas. Então, a gente tem que parar de achar que tem problema. E, na verdade, resolver os problemas, porque o que causa felicidade é isso. É resolver as coisas. E que sempre... Quando eu falo, gente, ele não falou nada de novidade. Ele falou que sempre vai ter coisa pra resolver, a vida é alta e baixa mesmo, você talvez não seja essa Coca-Cola toda que você acha que você é e isso faz parte da vida. E, dance, aceita que dói menos. É tipo isso. Outro capítulo aqui, ele fala, você não é especial, um dia a casa cai. Então, ele vai falando umas verdades, assim, que, gente, no sério, é muito legal. Ele fala sobre o sofrimento, que a gente reclama de sofrer, mas quando a gente olha pra trás, o que fez sentido na vida foi aqueles momentos que a gente mais sofreu e que a gente ficou mais forte. Vocês estão sempre fazendo escolhas, gente, essa parte me doeu. Na verdade, o que aconteceu? Eu falo que o livro era uma terapia, porque eu comecei lendo ele na velocidade da luz que eu tento ler. E no final, eu tô assim, gente, eu não quero ler tão rápido, pra quê? Curte o momento, aproveita o livro. E no final, eu tava lendo em cotículas. E me deu vontade de voltar e ler o primeiro capítulo, que é uma coisa que eu acho que eu ainda vou fazer. Você está errado em tudo, fracassar e seguir em frente, a importância de dizer não, gente, todo mundo fala sobre isso, mas todo mundo tem dificuldade de fazer isso. E o último capítulo, que é muito massa, que ele fala, e aí você morre. E o lado bom da morte, e por aí vai. Então, ele explica que a gente foge do assunto morte, mas a morte faz parte da vida, que é o fim da vida. E é isso que dá sentido na nossa vida, é saber que a gente vai morrer, que a gente tem uma hora pra acabar, e que a gente tem que fazer, viver com plenitude. Porque, tipo, se morrer agora, você tem certeza que você viveu tudo que você queria? Ah, mas tem isso e aquilo. Então, faz o que faz sentido pra você, porque você vai morrer, sabe? Tipo, é meio macabra, tem gente que não gosta de falar, tipo, sei lá, você tá vendo um vídeo, a gente não sabe se o vídeo que a gente tá vendo, a pessoa tá viva ou tá morta, já pensou nisso. Então, ele fala sobre essas coisas. Então, assim, por que ele lê a arte, a sutil arte legal foda-se? Porque ele fala sobre definir o que faz sentido na sua vida, apesar desse título. Eu acho que o título é bem polêmico, sensacionalista e pra vender mesmo. Mas, vendeu e eu acho que entregou o que promete. Porque a estratégia de resultado pra uma vida é melhor sim. Ou seja, é autoajuda, eu acho que ele não se classifica como autoajuda, ele fala que não vai ser mais um livro de merda de autoajuda, mas, aqui, auto-realização e motivação. Então, tipo, não adianta fugir. É autoajuda sim, autoajuda divertida, prática e aplicável. Beleza? Acho que eu já falei demais. Leiam, me contem, vamos trocar ideia, deixa um comentário aqui se fez sentido pra você. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tem resenha todo sábado, sempre que dá, e vídeos especiais às terças. E compartilha com seus amigos pra levar mais foda-se pro mundo. Gente, mas é um foda-se, é um foda-se maior do caco, não é um foda-se, tipo, cada um vive sua vida sem ter a paridade do outro, tá? Por favor, não vamos levar pro lado pejorativo, não. E deixe um like pra ajudar a divulgação desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.